Nós estamos recebendo nos estúdios da emissora a promotora de meio ambiente do Ministério Público, doutora Andréa Cristina Pérez. Doutora, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom, a pedido do Executivo, o projeto de lei da revisão do plano diretor foi retirado ontem lá da Câmara Municipal. O projeto estava na casa desde o ano passado. Para chegar ao texto final, do novo plano diretor, foram realizadas 69 reuniões públicas, 12 audiências públicas, 4 reuniões com o segmento empresarial, conselhos de classe, instituições de ensino e o setor produtivo. Em uma dessas audiências, há pouco mais de um mês, o Ministério Público Estadual apresentou as considerações sobre a proposta com algumas objeções sobre o plano que institui o plano diretor aqui da nossa capital. E aí, a discussão, ela me parece que ela segue em torno aí do coeficiente, que hoje é 1 a 6 e o Ministério Público sugeriu que seja de 1. A gente quer perguntar para a senhora, até porque hoje a imprensa deu um destaque, eu vou citar aqui uma reportagem do jornal Correio Estado de hoje, que diz o seguinte, que diz o seguinte, se esse plano for aprovado, for alterado, empreiteiras podem parar de investir na capital. O prefeito Marcos Tradi retirou o projeto de lei da Câmara Municipal para ser novamente revista. A gente começa essa conversa com a senhora perguntando, essa sugestão do Ministério Público, ela é prejudicial para a capital? Ela é prejudicial de alguma forma? Não, pelo contrário. Na verdade, não é uma sugestão do Ministério Público. Nós precisamos entender que essa questão está toda regulamentada pelo Estatuto da Cidade, que é a lei federal, que atende a Constituição Federal no desenvolvimento sustentável das cidades. E o próprio Estatuto da Cidade trouxe esses instrumentos, como a outorga onerosa do direito de construir, ou solo criado, né? Quando você quer construir acima da sua área, da área do seu terreno. E o Ministério das Cidades, ele fez uma recomendação para que todos os municípios do Brasil adotassem, nas revisões dos seus planos diretores, o coeficiente básico 1. Então, de modo que o Ministério Público, escudado no parecer do nosso urbanista, Jean-Claude, nós fizemos recomendações baseadas nos estudos técnicos e na recomendação do próprio Ministério das Cidades, que é quem faz a política nacional no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável das cidades. E recomendando e alertando sobre as questões relativas à adoção desse coeficiente. O que é importante nós definirmos primeiro e esclarecer aqui hoje, é o Ministério Público vem acompanhando esse processo de revisão do plano diretor desde 2015. Então, assim, foi um longo percurso até aqui. Nós não estamos agora contando uma novidade. Desde 2015, a gente acompanha, nós fazemos pareceres sobre várias questões, não só sobre coeficiente. Nós tentamos dialogar com o município, agora dialogando com a Câmara, para que o desenvolvimento de Campo Grande seja feito de forma sustentável. De modo que a cidade não tem esses problemas que nós vemos todos os anos, como os alagamentos, como o trânsito, o engarrafamento que vai aumentando. Então, nós tentamos agora, nesse momento que é um momento histórico, que é um momento muito importante, que a revisão desse documento que vai dar o destino de Campo Grande, ele vai dar o rumo às diretrizes básicas de para onde nós iremos. E a grande questão aí é trazer a justiça social para que todos os proprietários do município tenham os mesmos direitos. Isso está previsto no próprio Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade diz que todos os ônus e bônus do desenvolvimento urbanístico devem ser distribuídos igualmente entre os proprietários. Doutora, eu acho que é interessante a gente explicar também, que a gente já foi direto aí em outros assuntos sobre os efeitos dessa mudança e sobre como o plano poderia ser, mas explicar um pouco o que é esse coeficiente de aproveitamento e também a questão dessa autórgona onerosa, porque não quer dizer que a pessoa não pode construir acima do que o coeficiente pede, quer dizer só que ela tem que indenizar, digamos, pagar o município para que ela consiga fazer aquilo. É mais ou menos isso, mas eu queria que a doutora explicasse um pouco mais. O coeficiente básico, o direito de propriedade, ele diz respeito ao seu terreno. Se você compra um imóvel de 500 metros, você pode construir 500 metros. Esse é o solo que você comprou. Então, se você quer construir mais do que 500 metros, quer construir mil metros, dois mil metros, isso se chama criar solo, você vai fazer andares. Esse é um instituto muito novo que diz respeito não ao direito de propriedade, mas ao direito de construir. Essa ocupação do espaço aéreo, ela é um direito da coletividade. Do mesmo jeito que o subsolo também não pertence ao proprietário, o espaço aéreo também não pertence ao proprietário daquele terreno, ele pertence à coletividade. Quem vai gerir, vai dar o direito de construir, vai ser o município, porque coube ao município gerir esse patrimônio, que é o verdadeiro patrimônio da coletividade, da sociedade que vive na cidade aqui. O que acontece? Quando se estabelece o coeficiente básico 1, para toda a cidade, todos os proprietários são iguais, o terreno deles é o solo que ele comprou. O município vai deferir os coeficientes máximos, e a partir desse coeficiente máximo, quem quiser construir acima da sua área, vai pedir uma outorga, que vai ser um direito de construir, o município vai conceder. Quem quiser construir, por exemplo, o que a doutora utilizou, acima de 500 metros, teria que, então, indenizar. É, o município vai estabelecer valores, para que o construtor, então, indenize a sociedade, porque esse adensamento maior, quando nós construímos torres com muitas pessoas morando, ela cria um impacto muito grande naquela região. Esse impacto vai ter que ser amenizado, vai ter que ser gerenciado pelo município, através de obras públicas. Então, como, por exemplo, modificações no trânsito, como, por exemplo, essa questão da impermeabilização que se faz, que gera alagamentos e enchentes. Então, são as obras públicas que vão dar condições para que as pessoas vivam bem naquele local. Então, o município precisa ter de volta esses investimentos, que são investimentos que pertencem a toda a coletividade. Um dos argumentos que se tem é que, ao implementar esse coeficiente 1, teoricamente, o custo de um projeto imobiliário subiria, ficaria muito mais caro, e isso desestimularia os investimentos, tirando emprego da sociedade, enfim. Seria um balde de água fria, vamos dizer, no setor imobiliário de Campo Grande. Como é que a senhora avalia isso? Na verdade, o que move o setor imobiliário é ter pessoas que queiram comprar os imóveis. Campo Grande tem o mercado imobiliário, a meu ver, muito ativo. A gente sempre está vendo novas construções, enfim. Cidades que adotaram o coeficiente básico 1, São Paulo, Curitiba, continuam com seus investimentos, as construtoras continuam lá. Essa é uma medida que vai ser ampliada para todos os municípios do Brasil. No Paraná, são vários os municípios que já têm o coeficiente 1. O que acontece é que isso se dá normalmente agora na revisão, e cada município tem um período de revisão. A proposta atual é de 1 a 5. A proposta que está tramitando na Câmara é de 1 a 5. Não está mais, né? O que acontece é que o grande problema é que você coloca diferente para 1 e para 5, você trata as regiões da cidade de forma diferente, você é injusto, você cria uma injustiça social muito grande, porque você dá mais valor para uma terra e menos valor para a outra. Você cria essas injustiças entre as regiões da cidade. Três anos nesses debates, discussões, reuniões, e aí nada resolvido. Qual é a previsão? Como é que a gente pode... O que se vai fazer? Qual é a expectativa do Ministério Público em relação a esse problema? Na verdade, assim, nós avançamos bastante, o diálogo é importante, existem resistência por parte dos setores, né? Da construção, setor imobiliário, já há algum tempo eles vêm manifestando, é natural, é o interesse deles, eu vejo isso com muita naturalidade. Existem outros setores, a sociedade é um pluralismo, não é mesmo? Então, por isso que nós estamos aqui, o Ministério Público está exatamente como defensor da sociedade que é, defendendo esses outros interesses. Os interesses dos moradores da periferia de Campo Grande, nos bairros onde não tem infraestrutura, e o município nunca tem recursos para investir. Então, nós estamos buscando fazer com que aquela justiça social prevista na Constituição, prevista no Estatuto da Cidade, seja concretizada. Porque essas palavras devem sair do papel, devem sair lá do texto da lei, e se tornar realidade. E como é que a gente torna isso realidade? Efetivando os instrumentos que o Estatuto da Cidade trouxe, entregou para o gestor, entregou para o prefeito, dizendo, olha, esse é o seu patrimônio, é o patrimônio que o município vai gerir. Esse espaço aéreo, essa construção toda que pode ser feita, é uma construção que quem vai regular isso é o município, porque é o próprio patrimônio do município. Doutora, a retirada do projeto de lei da revisão do plano diretor ontem da Câmara já gerou reuniões entre Prefeitura, Ministério Público e as entidades envolvidas. A pergunta que eu faço para a senhora é, apesar de beneficiar a Prefeitura, beneficiar ser importante para a Prefeitura na questão financeira, a senhora acredita que vai haver condição, por exemplo, de Ministério Público, as entidades e Prefeituras chegar a um meio termo, ou tem que ser um, não vamos mudar? Eu acho que esse diálogo que está sendo travado já há algum tempo e que agora é uma questão entre a Câmara e o Executivo, o Legislativo e o Executivo estão sentando, estão debatendo, por quê? A matéria é muitíssimo importante para o futuro de Campo Grande. Então, é natural que esse processo seja um processo longo mesmo, a discussão se estenda. E eu fico, assim, vejo que as questões democráticas estão sendo exercidas, elas estão acontecendo esse processo democrático todo de diálogo, de discussão, de se poder expor o ponto de vista. Eu acho que isso é o nosso grande ganho. E penso que, se ainda não foi aprovado, é porque precisam ser feitos os ajustes, sim, e esse é o momento de discussão e de se tentar um consenso para que os ajustes sejam os melhores possíveis, para que o plano diretor seja efetivamente um plano que leve ao desenvolvimento sustentável, porque não nos interessa qualquer desenvolvimento. Isso é uma escolha da sociedade brasileira há muitos anos. Não nos interessa um desenvolvimento a qualquer preço, com desigualdade, com abismo social, com regiões super desenvolvidas e outras regiões precárias, em que as pessoas têm que enfiar o pé na lama para chegar até o ponto de ônibus, elas sofrem com alagamento todas as vezes que chove, elas não têm saneamento base. Só uma pergunta, estou pegando carona nisso. As pessoas já pagam o IPTU para isso, pagam uma série de taxas. Não seria mais um tributo essa? Não, não se trata de um tributo, porque, na verdade, é uma regulação de um instrumento. É um instrumento novo, relativamente novo. Ele surgiu em 2001, com o Estatuto da Cidade, apesar de já vir sendo discutido isso há muitos anos. E, a partir do momento em que você tem que regular uma situação, porque, se imagine se todos os terrenos, você construísse torres altíssimas, você inviabilizaria uma cidade, porque a cidade não teria luz, o sol não conseguiria atingir todos os pontos, não teria ventilação, você teria uma super densidade, as pessoas iam se movimentar e iam ficar paradas no trânsito o tempo todo. Então, assim, você cria diversos problemas. Por isso que alguém tem que regular como vai funcionar. O Ministério Público vê isso mais como uma questão ambiental ou também avalia como questão social, econômica, desenvolvimentista? É, o Ministério Público vê holisticamente a questão como o cidadão vai viver na cidade, todos os aspectos, né? O aspecto ambiental é importantíssimo, porque, sem estar num ambiente saudável, ígido, tranquilo, a gente sabe as consequências para o físico e para o psicológico, né? E a questão do desenvolvimento econômico é importantíssima, mas ela depende também do equilíbrio em que a gente vai colocar a cidade. Porque de nada adianta uma cidade que tem uma região super organizada, com toda a infraestrutura, e a outra região está lá, precária. Nós recebemos na promotoria, todas as semanas, as pessoas lá pedindo serviços públicos, pedindo a melhoria, pedindo a implantação de serviços públicos básicos, como saneamento. Doutora, existem megacidades aqui no Brasil em que situações semelhantes, né? Questões ambientais, sociais também, são, se não irreversíveis, muito difíceis de ser contornadas. Campo Grande não é propriamente uma megacidade, se a gente comparar com São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. A doutora avalia que aqui nós temos saídas mais fáceis para contornar essas situações. Como a doutora avalia a nossa situação nesse sentido? É, então, nós estamos numa fase aqui em Campo Grande muito importante por isso. Porque nós estamos num tamanho em que é essencial, é imprescindível fazer o planejamento de como se vai crescer. Por quê? A partir de agora pode-se crescer para uma cidade equilibrada, onde o trânsito flua, né? A infraestrutura seja adequada em todas as regiões. Ou nós podemos crescer para uma situação de caos, de trânsito, caos urbano, violência, vazios urbanos se perpetuando, especulação imobiliária, regiões muito diferentes umas das outras, né? Com muita miséria na borda da cidade e com uma infraestrutura centrada em um local específico. Então, agora é a hora. Cidades que se desenvolveram bem fizeram as escolhas. O momento é de fazer escolhas. Nós vamos escolher primar pela justiça social, pela coletividade, sabe? Que todos os habitantes da cidade de Campo Grande sejam beneficiados por esse plano diretor. Esse é o objetivo. E é por isso que o Ministério Público vem trabalhando, vem explicando e vem debatendo o assunto. Será que acredita que nos próximos dez dias nós teremos uma solução? Eu acredito que sim. Eu acho que as coisas estão caminhando, assim, elas estão evoluindo. As pessoas estão começando a entender que é um tempo de mudança mesmo. Tem que abrir mão do que aconteceu, do que passou dos velhos. O velho direito, o velho direito de propriedade. Agora nós estamos na Constituição de 88. Ela já abriu exatamente esse horizonte, né? É um novo jeito. A mesma empresa que tem empreendimento aqui em Campo Grande tem em São Paulo também, né? Tem em São Paulo, tem em Londrina, tem em Curitiba. E lá eles pagam? Lá, claro, lá tem que pagar. Então, assim, vai ter... Não há, então, a preocupação do Ministério Público em geração de desemprego em Campo Grande por conta dessa mudança? Não, isso não vai acontecer porque nas cidades em que o coeficiente básico é 1 continua havendo grandes investimentos, grandes empreendimentos. É uma demanda do empresariado. O que demanda o empresariado é o mercado. Há venda o mercado para se comprar, vai ter empresário investindo para vender. Doutora, a gente agradece imensamente a sua gentileza de falar com a CBN e de prestar esses esclarecimentos para a sociedade. Volte sempre à CBN. Muito obrigada pela atenção. Ótimo trabalho para vocês e fico muito contente de ter vindo aqui. Obrigado. Conversamos com a promotora de meio ambiente do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, doutor André Cristina Pérez, com relação ao projeto de lei que foi retirado ontem da Câmara pelo Executivo, pelo Prefeito Municipal, que volta agora para mais um debate numa tentativa de ajuste desta revisão do nosso plano diretor de Campo Grande, uma capital do Estado, que também busca aí conciliar desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. A gente vai falar mais sobre isso com certeza durante a semana, durante a nossa programação.